Bom dia! Hoje são 18 de setembro de 2017, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Fábio de Oliveira Lima. Fábio de Oliveira Lima é um rapaz que mora hoje no Rio de Janeiro e possui um canal no YouTube com o mesmo nome, o título do canal dele, Fábio de Oliveira Lima. Naquele canal do Fábio de Oliveira Lima existem vários vídeos, em grande parte sobre religião e em menor escala sobre outros assuntos, como por exemplo, ali, aulas de língua portuguesa. O Fábio de Oliveira Lima, ele é formado em teologia, é teólogo e está cursando aí o último semestre de pedagogia. Muito bem! O Fábio, há muitos anos, foi ali um crente fervoroso, né? Um cristão fervoroso, que acreditava piamente na Bíblia como um livro, entre aspas, sagrado, como um livro inspirado pelo Espírito Santo. Ele acreditava firmemente nessas coisas. Tanto é verdade que, em sua própria página no YouTube, ele ainda ali mantém vídeos da época em que ele acreditava nessas coisas. Depois de 17 anos, convivendo com a essência religiosa, no caso aí o cristianismo, depois de 17 anos, após pesquisar bastante e ali travar uma briga entre si, que o levou a abandonar ali completamente a crença religiosa, né? E o Fábio, hoje, ele combate essa crença religiosa. Ele, a exemplo, por exemplo, do doutor em teologia Rubem Alves, que foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil, A exemplo de Rubem Alves, o Fábio, hoje, ele lamenta muito ter perdido 17 anos nessa vida religiosa, nessa crença religiosa, nessa ilusão religiosa. Ele lamenta-se muito por ter acreditado nessas ilusões. Muito bem. Ontem, o Fábio de Oliveira Lima, mais uma vez, fez um comentário no meu vídeo intitulado Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas, número 20. Vigésimo vídeo. O Fábio de Oliveira Lima, mais uma vez, fez um comentário sobre a crença na Bíblia e o que aconteceu com ele. E esse comentário é tão importante que eu resolvi agora transformá-lo nesse vídeo para que outras pessoas tenham a ele acesso. Portanto, você ouvirá agora o comentário de Fábio de Oliveira Lima e eu colocarei imagens de uma cachoeira lá no Parque Nacional de Ubajara. Ubajara é uma cidade cearense, pertinho de Sobral, terra natal minha, e ali eu estive fazendo uma grande caminhada, não é? E ali eu filmei alguns lugares bonitos ali, e principalmente cachoeiras. Portanto, ouça na minha voz o comentário de Fábio de Oliveira Lima sobre a crença na Bíblia. Muito obrigado. As pessoas ainda acreditam na Bíblia por uma razão, pressão psicológica. Ouvem o tempo todo que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Sendo assim, a pessoa não questiona por medo e aceita as loucuras ali escritas. Todavia, não há provas de inspiração. No entanto, o religioso apenas aceita a ideia de inspiração porque ouviu. No dia que ele duvidar e tentar descobrir se tais afirmações são verdadeiras, logo esse religioso ficará em uma crise terrível. Quando esse religioso se deparar com os enganos e incoerências da Bíblia, essa pessoa terá três alternativas. Segundo, começa a estudar de forma tendenciosa, apenas ajustando fatos, entre aspas, para aquilo que já concluiu, ou seja, ignora tudo que é contrário à sua crença. Terceiro, pesquisará de forma imparcial e então descobrirá que a Bíblia é apenas um livro de religião e é contraditório, apenas refletindo o pensamento do homem antigo. Vale ressaltar uma coisa. Na segunda alternativa, existem duas situações. A situação daquelas pessoas que a estudam de forma tendenciosa, pois acreditam que o que é contrário à Bíblia é do diabo. O pensamento religioso ainda interfere nessa pesquisa. Foi isso o que aconteceu comigo. A segunda situação é que algum desses religiosos que pesquisam de forma tendenciosa é pelo fato de que sabem da farsa e precisam manter a ilusão na cabeça das pessoas, pois mesmo tendo visto o engano, eles não podem mais abandonar a religião, pois são beneficiados por ela. Então, tentam validar o engano, mesmo sabendo a verdade. Um dia me deparei com a dúvida e várias contradições, tanto da Bíblia em relação a ela mesma, quanto da Bíblia com a realidade. Primeiro, apelei para a fé. Segundo, fui pesquisar para ter base, pois estudava voltado para provar as verdades, entre aspas, bíblicas. Acreditava que tudo que se apresentava provando as incoerências bíblicas fosse do diabo. E como aquele engano não provou nada, estudei de forma racional e sem medo do que ia encontrar. O que aconteceu? O que aconteceu? Larguei as ilusões, fantasias e superstições. Minha tristeza, por um lado, você já sabe, o fato de jogar 17 anos da minha vida no lixo. E a minha alegria, por outro lado, é ter saído a tempo. E a minha alegria, por outro lado, é ter saído a tempo.